Eu tava falando logo na abertura do programa, a quantidade de vezes, pode deixar a matéria rodando só aqui, tá? Eu tava comentando com o senhor, e externo, muito respeito, tomara que a cada dia aumente o hábito do senhor assistir o nosso programa aqui no SBT, desse Cuiabano lá do Porto que vos fala. Muitas são as vezes em que alguns homens, ao serem presos e entrevistados por nossa equipe, eles afirmam de que não tem oportunidade de trabalhar, de que faz uso de tornozeleira e as portas do trabalho não se abrem. Pois é. O Serginho Lapada e o nosso repórter cinematográfico Daniel Alves vão mostrar tudo ao contrário do que já mostramos de quem transita no mundo do crime e diz que não tem oportunidade de trabalhar. Esses homens tinham um emprego fixo, salário em dia e um bom emprego. Estavam roubando o próprio patrão, dando um desfalque de mais de 100 mil reais. A casa deu uma balançada e caiu. Play. Pop, olha que história impressionante, que história de tristeza e uma história que acabou aqui no CISC, Verdão, pela equipe do raio da polícia militar. Oito mil reais em dinheiro aqui, recuperados por esta equipe da polícia militar. Só que o prejuízo estimado é em cento e cinquenta mil reais. Envolve confiança e funcionários de uma empresa. Vem comigo. Uma empresa de segurança nessa crise, nessa situação que estamos passando, apenas um funcionário não estava furtando essa empresa. Sete funcionários presos pela equipe aqui do raio em Cuiabá. Como foi, sargento, essa ocorrência aí? A equipe do raio recebeu a informação através do proprietário da loja de segurança, onde os funcionários estariam ali furtando os equipamentos quando ele saia para resolver problemas da sua loja. E o prejuízo é avaliado em cento e cinquenta mil reais. São sete funcionários aí. Fomos nas casas deles recolhendo todos os materiais, desde o portão eletrônico, a cerca, todo equipamento que serve para a segurança eletrônica. E está ali todo o material ali. Foi recuperado mais de oito mil reais, que era produto que eles já haviam passado para as outras pessoas, vendido o material para alguns clientes deles. E foram recuperados oito mil e novecentos reais. É uma situação muito triste, até porque funcionário e patrão tem que ter aquela confiança, aquela situação de confiança na pessoa. Pois, Gil, segundo até mesmo esses funcionários que estavam fazendo o furto, é um homem de bem, trabalhador, e que ajudava eles. Eles de retribuir, por ser um patrão de bom caráter e boa índone, estavam furtando por trás dele, né? Coronel Esmei Sandro, mas que situação, né? Que situação triste, porque o patrão está ali trabalhando com tanto sacrifício para manter toda a sua empresa e mais funcionários, e eles furtando. É num momento de crise desse na sociedade, né? Covid, uma série de fatores, agora a gripe, inclusive, a ver esse tipo de situação acaba desmotivando bastante as pessoas que trabalham e lidam no comércio. Mas as equipes nossas têm dado respostas significativas, apreensão de drogas, apreensão de delinquentes, de armas de fogo, essa situação de furto, sempre que a gente tem oportunidade, a sociedade tem confiado bastante. Aí, Pop, ó, Sargento Amorim, aqui também o Tenente Wesley Sandro. Eu vou mostrar aqui todos os materiais para você, Pop, aqui, que foram recuperados pela equipe do Raio, mais o dinheiro ainda, oito mil reais de dinheiro. Olha só, Pop, ó, além desses materiais aqui, tem mais um caminhão ali, que nós vamos mostrar para os nossos telespectadores. E olha só aqui, a quantidade de material aqui, de segurança eletrônica, furtados desta empresa, furtado deste trabalhador, deste empresário. Olha só o prejuízo, a quantidade de prejuízo. Qual que é a sua participação nesses furtos aí? Você não tem família? Tenho. Por que furtar o patrão aí, nessa dificuldade toda que está passando? Não estou envolvido, não. Não está envolvido? Nada para falar, não. Tem passagem pela polícia? É a primeira passagem? Sim. Como que fica agora? Mais um aqui, Pop, ó, mais um aqui. Eles aqui, ó, estão todos aqui, vocês que verdão. Qual que é a sua participação nesses furtos aí? Tem participação? Os objetos furtados ali? Tem quanto tempo de empresa? E você, qual que é a sua participação? Esse aqui, Pop, ó, esse rapaz aqui, ele não foi preso, ele foi apreendido, tá? Menor não é preso, o menor é apreendido também nessa situação aí. Todos ainda com o uniforme ainda da empresa. Qual que é a sua participação nesse roubo aí? Quanto tempo já de empresa? Eu fui saber disso, foi pouco tempo. Hã? Eu fui saber disso, foi pouco tempo. E por que furtar a empresa que trabalha, que o senhor ganha pão? Não fiz isso. E o senhor, qual que é a sua participação? Comprei o motor dele. Já tem muito tempo de empresa, já? Não, não trabalho mais na empresa. Comprei o motor do rapaz. O senhor trabalhava lá? Trabalhei. O senhor trabalhou e foi preso por receptação? Isso. Já sabia que esses furtos ocorriam nessa empresa? Não, não sabia. O meu setor lá era diferente. Olha, Pop, estamos aqui, também aqui, ó, foi uma motocicleta apreendida pelo grupo do Raios. Os policiais ainda estão conferindo aí as mercadorias. E eles, aqui no Cisque Verdão, olha só, motor de portão, alarme, cerca de segurança. Todos os objetos de segurança aqui foram furtados por esses homens que trabalhavam na empresa. Olha só que situação aqui no Cisque Verdão. Os proprietários estão aqui também, a gente vai tentar falar com eles, mas olha só aqui a quantidade de gente, ó. Mais aqui abaixo tem o caminhão que nós vamos mostrar agora para a nossa equipe, para os nossos telespectadores do programa do Pop. Pop, eu vou falar agora com a vítima. Está tão chateado, está tão desgostoso, todos os funcionários dele tinham cuidado de quê? Registrar carteira, pagar todos os encargos, Pop. Apenas um dos funcionários não estava furtando a empresa dele. Que prejuízo, hein, amigo? Exatamente, eu quero agradecer aí ao Ciospe aqui do Verdão, a todo o comando aqui que me deu assistência. Fomos no local, recuperamos materiais, uma parcela deles, e foi um ótimo trabalho aí. E é uma tristeza muito grande para o senhor, empresário, passando por uma crise, uma dificuldade, de repente perceber que todos os seus funcionários estão te roubando. Exatamente, a gente confia, né, e tem toda a credibilidade aí do funcionário entrar e sair dentro da empresa, um funcionário registrado, e aí faz essas coisas aí que não é lícito, né? É uma tristeza, né? Com certeza, a gente fica muito chateado aí com a situação, mas graças ao batalhão aqui do Ciospe aqui do Verdão, estão de parabéns. É, Lapada, é de ficar no veneno, né, cara? Primeiro, deixa eu cumprir aqui com o que é certo. Parabéns ao Sargento Amorim, parabéns ao Tenente Coronel Wesmer Sandro, tomara que acertei a pronúncia. Parabéns, Lapada. Parabéns à maneira que você fez o enfrentamento. É, realmente, eu quero que você encha a tela, sabe, comandante? Até para eu poder auxiliar aí os funcionários. Esse empresário, esse empreendedor, ele tinha oito colaboradores. Dos oito funcionários, sete estariam roubando a empresa dele. Vou repetir para a senhora. Esse empreendedor, esse empresário, gera emprego, paga o imposto. Ele empregava oito pais de família. Oito sujeito homem. Dos oito, sete estariam roubando a própria empresa. Sete, eles tinham emprego, carteira assinada, recebiam em dia, recebiam em dia e ainda assim estavam dando um prejuízo para o patrão. Você percebeu que tem um ali que é menor de idade, que foi apreendido, como bem colocou o Lapada, porque menor não pode ser preso. Volto a repetir a quantidade de vezes que os nossos repórteres oportunizaram quem está igualzinho a eles, de costa, lá na parte externa da delegacia, dizer de que a vida não dá oportunidade, de que pelo fato de usar tornozeleira as portas não se abrem. Tudo ao contrário, nego velho. Todos aí, a maioria não tinha nenhuma passagem. Era gente do bem, era gente do bem, porque agora tem passagem. Alguém do outro lado quer falar? É melhor, é melhor, por favor, vai. Bom dia, Pop. E aí, essa agorizada aí? Estou vendo aqui no seu programa aqui, ó. O povo fala que o povo não dá emprego para eles, não dá oportunidade, né? Né? É, mas essa agorizada é fogo. Até gelei, dona. A senhora fala, essa agorizada é fogo. Eu falei, ah, é fogo, é fogo, dona, é fogo. E é soda, né, dona? E é soda para o empresário. Aliás, se você trabalha numa empresa, se você trabalha numa empresa e vem falando mal dela, você é partícipe de tudo de ruim que acontece nela. Não é verdade? O dia que você sair da tua casa e antes de chegar na empresa que você trabalha, você chegar aborrecido, sai daí. Porque o dia que você não tiver alegria para ir trabalhar, tem alguma coisa errada. Não é, minha amiga? Uai! Eu venho para o SBT feliz da vida e tomara que a TV é comigo também. Porque o dia que, no caminho do SBT, eu falo, hum, vai lá para aquela TV. Ah, vou ter que encontrar fulano. Já está errado, né, nego velho? Já está errado. A pandemia, infelizmente, fez com que várias empresas fechassem as portas. E antes da pandemia da Covid, nós tivemos uma outra pandemia que fechou muito comércio, chamada pandemia do VLT. Você lembra? Essa pandemia regaçou o comércio na Couto Magalhães, aqui. Então, se não bastasse a pandemia do VLT que roubaram, não aconteceu nada, nada, nada. Aí, agora, nós estamos tentando sair dessa pandemia da Covid. Alguém quer falar para eu ir a outro assunto? Por favor. Pop, bom dia. Esses sete vagabundos aí, tinha que ter uma pena maior, cara. Tinha que ficar preso e levar um cacete todo dia para tomar vergonha na cara, esses vagabundos. Pobando o pratrão, não tem vergonha na cara. Tem que roubar ninguém, né, velho? Confia que dá trabalho. Aí o cara vai fazer um negócio desse. É. E olha, meu irmão, é capaz que boa parte dos sete estejam assistindo o programa. As leis e a eficiência que elas são. É bem provável que estejam assistindo. E vão responder tudo de boa.